Quando você quer fazer compras, mas não abandona o conforto. Nem o Michael Jordan sabe fazer essa. Um peço de merda. Tô. Cope, cope. A gente vai perguntar como está funcionando, se com normalidade, com demora A gente vai perguntar como está funcionando, se comem, se comem, se comem, se comem, se comem, se comem. A gente vai perguntar como está funcionando, se comem. A gente vai perguntar como está funcionando, se comem, se comem. A gente vai perguntar como está funcionando, se comem, se comem. A gente vai perguntar como está funcionando, se comem. A gente vai perguntar como está funcionando. A gente vai perguntar como está funcionando. Vamos lá, boys. Oh, f***, Brandon. Quem está calling? Oh, 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 ok, what's that? Hey, you need power tools. Nope. Take that bolt. Shove it right there. One handed, baby. Watch this. One handed. Eu vou te dar um dia, outra mulher e minha bebe Você nunca se perguntou o que é como se acordar em um barato? Living e viajando em uma van é a pura essência da liberdade E aí, cara, o que você está fazendo? Oi, oi, oi O que você está fazendo? There is no way I left the house for one hour Are you dead serious? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu sou um blueish O que você está fazendo? 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 E o que você está fazendo? E aí